O NAT, ou Network Address Translation, é uma técnica usada em roteadores e firewalls para resolver o problema de esgotamento de endereços IPv4, já que, a partir dos anos 1990, a quantidade de computadores passou a crescer rapidamente no mundo. Não havia mais endereços IP para todos. Dessa maneira, foi criado o IPv6, mas ele exigia que a configuração de rede do mundo fosse alterada profundamente, já que, por exemplo, ele ocupava 16 bytes por endereço, ao invés dos tradicionais 4 bytes do IPv4. Isso exigia um custo enorme em atualizações e reescrita de código, o qual as pessoas não estavam dispostas a pagar. O NAT resolveu isso, permitindo que vários computadores, numa rede local, usassem um único IP público, permitindo assim que todos continuassem utilizando o IPv4 tradicional. Só que isso não é mágica. Ele faz isso ao conceder um endereço IP único, chamado IP privado, a cada computador da rede local. Geralmente, com início 192, 168, alguma coisa. Esse endereço só precisa ser único dentro do contexto da rede local. Então, o roteador mantém uma tabela interna, permitindo que ele saiba qual computador da rede local iniciou cada conexão. Contudo, sendo bem honesto, o NAT é uma grande gabiarra. Com ele, o IP deixa de pertencer a você e passa a pertencer ao provedor. Ou seja, você deixa de ter uma identidade fixa na internet. Assim, o seu IP público acaba mudando toda hora. Além disso, para reduzir custos, muitos provedores usam um único IP público para atender vários clientes. Isso acontece porque eles têm que pagar por uma reserva de endereços IP, algo que não é barato. Dessa forma, eles fazem de tudo para usar essa reserva da melhor maneira possível. Existem vários problemas em utilizar NAT se você for um usuário de computador mais avançado. Por exemplo, ao configurar servidores web, servidor store, bancos de dados e etc, pode ser preferível que você tenha um IP público fixo. Caso contrário, o DNS pode apontar para um IP que muda o tempo todo. Assim, geralmente, dependendo do seu provedor, você pode negociar com ele para pagar um pouco mais caro na conta em troca de ter um IP público fixo. O técnico, nesse caso, vai fazer a configuração conforme as suas demandas. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo! E aí E aí E aí E aí O que é isso?